Na noite do último sábado, muita gente foi acompanhar os desfiles. A minha bela Thaís Alencar foi acompanhar tudo em detalhes para nos mostrar agora, na tela. Acompanhe, vai! A abertura do Carnaval Tradição foi marcada por arquibancadas repletas de foliões que queriam acompanhar os desfiles de perto. Essa dona de casa não perde um ano sequer e carrega junto toda a família. Todo ano a gente estamos aqui, em nome de Jesus, graças a Deus, é bom demais. O que veio com você? Vem o maridão, cunhada, a irmã, os filhos, sobrinhas, tudo certo. No sábado, desfilaram as orquestras, escolas de frevo e as tribos indígenas. Cada uma trouxe os seus encantos para a Avenida Duarte da Silveira. As tribos indígenas valorizaram a história e tradição do seu povo. Paravam em frente à mesa jogadora e caprichavam na coreografia. As orquestras de frevo trouxeram as famosas e consagradas marchinhas de carnaval. E muito frevo no pé. Essa pequena acompanhava tudo com muita atenção. Eu gosto mais das atrasões das tribos indígenas. Essa orquestra de frevo trouxe personagens conhecidos pelo universo infantil e arrancou suspiros e aplausos de quem assistia aos desfiles. O Carnaval Tradição é uma festa centenária. A gente está fazendo 105 anos. Então, nós estamos à frente da Fundação de Cultura. Nós temos esse papel de preservar e promover esse importante evento, até porque ele reflete a manifestação cultural dos grandes bairros da nossa cidade, exemplo de Mangabeira, do próprio bairro do Roger. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui quatro agremiações dos índios, das orquestras de frevo, das orquestras das escolas de samba e das alas-ursas. A ala-ursas, ala-ursas. As nossas tribos são muito bonitas, realmente. A apresentação dos índios, eu acho que é o ponto apoteótico. Acho que deveria ser o último dia, o dia dos índios, porque é o momento mais bonito do Carnaval Tradição aqui de João Pessoa. Porque, geralmente, quando tem um evento, a gente não espera a principal atração, né? Então, os índios deviam ser o último dia da apresentação. Porque leva uma multidão, é bonito de se ver, é lindo. Então, os índios, as tribos indígenas, deveriam ser as últimas apresentações do Carnaval Tradição de João Pessoa. Porque, realmente, vale a pena esperar, viu? Olha só, meio-dia, quanto agora? Agora!